Olá, tudo bem? Agora sim, estamos ao vivo. Acredito que estejam todos me ouvindo e me vendo muito bem. Vou só aguardar a confirmação do time da GVA e a gente pode iniciar este webinar de hoje. Hoje vamos falar sobre Seychelles. Muito bem, já está aqui funcionando e eu queria trazer para vocês algumas inspirações desse destino tão especial. Hoje, particularmente, a gente vai falar de um operador que é o Blue Safari e ele traz inspirações muito bacanas sobre sustentabilidade e natureza. A gente já sabe que Seychelles como um todo é um destino muito especial, muito voltado à preservação ambiental, onde todo mundo tem aquele sentimento de ser abraçado pela natureza. No Blue Safari, vocês vão descobrir que isso fica ainda maior. Então, para começar, é legal falar o que é o Blue Safari. Blue Safari é um operador local que ele tem todos os direitos exclusivos de quatro dos atóis externos, tá? Então, Alphonse Island, Astov Atoll, Cosmo Ledo Atoll e Povri Atoll. Todos eles ficam a aproximadamente 60 minutos de aéreo a partir de marra, então é um pouquinho mais distante, tá? Até para vocês entenderem um pouquinho dessa distância, a gente tem aqui um mapa um pouquinho maior para amplificar e a gente vê essa distância, né? Então, realmente, eles são muito mais distantes e, claro, muito mais exclusivos e ainda mais bem preservados, tá? Então, é nessa parte de Seychelles que fica esse operador que ele oferece esses serviços. E nessas ilhas exteriores, né, por serem mais preservadas ainda, vocês acabam tendo essa sensação de ainda mais exclusividade, porque não é todo mundo que acaba indo para lá. Muita gente acaba ficando lá nas ilhas principais ou nas ilhas próximas, não visita tanto, né? E a ideia desse operador, desse serviço que eles oferecem, que é o Blue Safari, são experiências para descobrir, desfrutar e, principalmente, aproveitar tudo que tem ali dentro dessa área, cuidar da natureza e se sentir um pouco ainda mais conectado com ela. Então, tem muita hospedagem ali de luxo, é totalmente exclusivo, então é para realmente aquele passageiro que tem um perfil luxo e quem gosta de atividades mais voltadas para o meio ambiente. Ali ele vai ter essas atividades tanto para casais, para amigos e, principalmente, para famílias. Se é um passageiro que tem filhos pequenos e quer ensinar isso, essa questão de sustentabilidade, é ainda mais bacana ali. As ilhas que constam, né, que o Blue Safari oferece esse serviço, são essas quatro e elas têm as suas diferenças. Assim como as ilhas de Seixeres lá, que a gente sempre fala, Marri, Pralane e Ladigue, ou as ilhas que estão ali próximas, todas elas são diferentes umas das outras. E, assim, é também com as ilhas exteriores, essas que estão um pouquinho mais distantes. Então, aqui a gente tem um apanhado das diferenças entre cada uma delas, né, o tamanho de cada uma é um pouquinho mais diferente, então, uma tem um quilômetro quadrado, a outra tem cinco quilômetros quadrados, e por aí vai. Elas são um pouquinho realmente mais distantes de Marri, e todas elas com um ambiente muito mais exclusivo, porque realmente é muito único, é muito singular o espaço, né, a gente não tem tanta gente indo para lá. Então, vale para aquele passageiro bem único, bem selecionado. As atividades são bem diferentes, acho que eu passei uma aqui, a gente tem diversas atividades por ali, como a gente está vendo, como snorkeling, atividades também como mergulho, que são para espécies bem específicas, né, então você vê muitas cores por ali, muita coisa legal. A gente tem também atividades de mergulho, e é possível fazer tudo isso em família, né, a gente vê algumas imagens com crianças, com mãe, pais, todos juntos fazendo essas atividades e podendo aproveitar delas, assim como é possível também fazer pesca esportiva. Então, aquele passageiro que tem gosto por esse esporte, ele pode aproveitar a sua visita, e também, né, incluir isso, né, pedir para o Blue Safari já incluir esse tipo de visita também. Lá, inclusive, vai também um profissional ao lado, ensina sobre os peixes que são pescados ali, e fazem tudo de uma forma mais sustentável possível para realmente cuidar da preservação ambiental. Um outro ponto muito interessante que o Blue Safari oferece, ele é chamado de sociedade de conservação das ilhas, né, então lá é ensinado para todos os passageiros que visitam, né, todos os hóspedes que estão lá, a importância da preservação ambiental. Então, são atividades como, por exemplo, expedição nos arrecifes, você tem também atividades, exploração no sentido de você ir lá e conhecer, então isso é bem legal. Observação de pássaros tem ali próximo também, e a limpeza de praias, limpeza dos oceanos, isso tudo é explicado, isso é tudo conectado ao passageiro para ele sair de lá ainda mais, inspirado nessa questão sustentável. É também possível fazer o monitoramento das tartarugas marinhas da região. Então, para quem tem criança pequena, acho que isso é realmente algo muito único, e para os adultos também que nunca viram ou nunca participaram desse tipo de atividade. Então, a gente deixa aqui essa ideia de turismo sustentável com acomodações luxuosas e experiências inesquecíveis. Quem quiser dar uma olhadinha no site, o bluesafari.com, tem as informações diferentes das ilhas, essas informações que a gente passou aqui e muitas outras, tem fotos, tem alguns detalhes das atividades que são oferecidas, e também fala-se um pouco da questão das acomodações, que elas são muito, muito luxuosas, então tem que ver qual é o perfil do passageiro que está indo para lá, se ele gosta realmente desse luxo, mas quem está indo para lá realmente sabe que vai ter um luxo na acomodação, vai ter esse tipo de experiência que vai ser realmente muito única, e vai aprender muito com o turismo responsável, vai voltar ainda com essa experiência muito importante, para colocar no dia a dia. Dito tudo isso, eu quero deixar o contato aqui de todo o time da GVA, o time de trade, a gente tem informações tanto do Bluesafari quanto outras atividades e outros fornecedores de Seychelles, que podem ajudar o teu passageiro a ter as melhores experiências no destino, então são muitas inspirações, deixo aqui todos os acessos também às mídias sociais do Visit Seychelles, que tem muitas fotos, tem muitos vídeos, é bem bacana que você pode se inspirar por lá, e claro, no time do trade a gente tem alguns segmentos bem diferenciados aí, para poder ajudar todo mundo de uma maneira bem mais única e exclusiva, então Antonella Braillard cuida da parte do luxo, eu cuido de uma parte mais geral dos destinos, Larissa Carvalho cuida de Maisce, porque realmente dá inclusive para fazer atividades de Maisce na região, e a Paula Vila Alba cuida da parte de natureza e aventura, e pode trazer ainda mais informação desse segmento para vocês. Convido todo mundo a se inspirar, conhecer o serviço do Bluesafari, e enviar muita gente para Seychelles para conhecer e se inspirar com esse destino tão incrível, tá bom? Estou vendo que não tem nenhuma pergunta aqui, vou só dar uma atualizada, mas se alguém quiser falar alguma coisa, pode mandar aqui para a gente. Vejo que está tudo certo, se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar um e-mail para a gente aqui, o time da GVA está à mega disposição, e eu agradeço por seu tempo hoje, realmente um prazer falar desse destino tão lindo para vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima! Um beijo e até a próxima!